Eu não faço prova para ler texto, eu faço prova para responder pergunta. Ler texto eu leio na minha casa. 90% das provas de concursos públicos nos dias de hoje começam com texto. Já vai sentar uma burduada no pé da orelha do caboclo lá na primeira parte. Depois que a banca te entregou o texto todo, que você leu duas, três, quatro, cinco vezes, lá na pergunta número um, de acordo com a linha tal, quer dizer que você me fez ler um texto de duas páginas. Para depois pegar um pedaço, um fragmento do texto, me direcionar lá no texto, ainda recortar aquele fragmento e colocar na pergunta, por que você fez isso? Eu vou precisar ler texto? Não! Você não vai pegar aquele pedacinho lá, deixa eu contextualizar, deixa eu ver se é isso que está lá no texto. Ela foi lá e arrancou um pedaço lá. Você consegue descobrir, fazer análise sintática ou morfológica, daquele pedacinho sem ter que contextualizar.